salve salve galera quinta-feira hoje em quinta-feira véspera de feriado estamos como correria sempre correria graças a deus aqui se parar acho que a gente fica doente então vamos que vamos olha aí como é que a gente está santa fézinha que a gente está ajustando a traseira na hora de fazer o alinhamento estava pegando no disco a gente vai estar mexendo a evoke que a gente está definindo os amortecedores bolsão aqui a gente já levantou o motor só para vocês terem uma noção ele estava bem próximo da barra aqui estava bem encostadinho na barra já subiu bem já alivia bem as mocinéticas ó tá vendo essa aqui mesmo ficar retinha tá vendo já melhora bastante e aqui ó tá sem o protetor de kart estava na reta do quadro então já levantou bem então agora esse carro aqui é só montar aqui ó terminar de montar com escapamento os negócios e por as mangueiras prensado aí deixar testando certo quero mostrar para vocês pessoal um erro bem fatal aí de instalação deixa eu ver se eu consigo aqui olha o chicote do sensor aonde ele está passando preso no amortecedor aí eu pergunto para vocês por que quem instalou não passou esse chicote pela carroceria saindo aqui ó preso bonitinho tudo certinho porque passar no amortecedor quem for logista entende de instalação pelo menos um pouquinho vai concordar comigo ó olha aí para vocês então galera aqui negócio é adianta nada você ter um bom material se a sua mão de obra não te ajudar né não sei quem foi que fez isso daqui enfim estou aqui para julgar é só para alertar então às vezes o pessoal vem aqui fala nossa quanto que é uma suspensão x é x poxa mas é muito caro é meio complicado no outro lugar mais barato talvez você acha mais barato e acaba fazendo esse tipo de serviço aí vem para gente refazer então você acaba gastando uma vez gastando duas três e assim vai então pessoal tem que abrir um pouco a cabeça procurar pesquisar sobre profissionais profissionais sabem fazer o serviço que tem experiência não é só a concept já foi isso para vocês existem n tipos de oficinas aí que são muito profissionais então procurar alguém que faça serviço direito e tenha comprometimento comprometimento é algo que tá difícil de se encontrar hoje no brasil em qualquer outro lugar é uma pessoa tem amor pelo que faz comprometimento vai sair as coisas muito bem feitas certo diferentes com funcionários com o patrão enfim hoje em dia as pessoas estão visando o lucro isso não é legal o lucro vem em cima de um algo que você passa com muito amor e carinho então se quiser bem feito é só sucesso certo bom a gente tá com o corolão do tiagão aqui também a gente vai levantar a mecânica deixa eu já mostrar pra vocês já começamos a desmontar aqui como ela tá original e como ela vai ficar depois certo e a gente já quem sabe faz ao vivo peraí peraí uma mão só ó todo mundo sabe que corola tem aquele problema crônico né de ficar vibrando a moça é a friseta quando anda que acontece ela trabalha muito forçado e 3 e também complicado então a gente fazendo levantamento de mecânica ajuda para não ter o desgaste em muitos dos casos para até de vibrar em outros diminui bem né mas diminui o desgaste aí e olha como é que tá mostrar pra vocês aqui depois eu vou mostrar montado só para vocês terem uma noção certo depois eu vou mostrar montado já tá produzindo suportes para subir no elevador rapidinho para tentar liberar esse carro para ele hoje quem quer viajar tranquilo então a gente vai adiantar beleza estamos com o celtinho aqui original fazendo uma revisão trocando correia trocando tensionador na verdade já até trocou aqui ó o tensor da correia vamos trocar a junta da tampa de válvula e uma revisãozinha nos freios certo isso aqui é de um conhecido então a gente está fazendo e a paratizinha que a gente está dando segmento na nas ligações elétricas estamos mudando aqui também o posicionamento do cilindro porque do jeito que eu fiz a madeira aqui iria ficar um pouco mais para trás mas o red line aí ficou segurando então vou ter que jogar um pouco mais para cá para não ocupar tanto espaço certo então tá sendo mudado aqui vou fazer isso já e deixar ligado aqui para a gente testar os vazamentos igual falei para vocês ontem beleza deixa eu ver o que mais é só isso olha eu caindo aqui então vamos que vamos galera vamos acelerar que hoje o dia vai ser uma uma criança na verdade vamos que vamos aí pessoal o motor do coral aqui tá levantado ele ficava na reta do quadro só para vocês terem uma noção tá vendo sobe na média de uns dois dedos aí o semieixo olha como é que ele já fica tá vendo ele já antes ele tava para baixo agora ele já ficou um pouco mais para cima tá vendo aí aqui ó se a parte do câmbio também ficava na reta do quadro olha o tanto que sobe já alivia para caramba então vamos que vamos aí pessoal vamos com a santafé aqui pronta vou mostrar para vocês o sensor de posição da posição 3 seria como se fosse toda alta olha aí para vocês verem aqui a posição 2 e aqui a posição 1 e aqui ó ela toda baixa olha aí como é que ficou o prazer engolir um pouquinho mais e é isso aí eu mostrei lá de frente para vocês verem e é isso aí tá prontinha vai tá indo embora pois vai voltar para a gente fazer mais alguns ajustes e isso aí eu faço um vídeo de dia para vocês beleza vamos que vai e o bagulho está bonito né E aí E aí vamos que vamos vamos que vamos o corolão também ficou pronta eu vou mostrar para vocês como é que ficou levantamento de motor e é isso aí galera o motorzão do corola levantado eu tinha mostrado para vocês olha a diferença subiu na média de uns quatro e cinco centímetros então o carro quando você ligava ele vibrava já quando estava baixo agora já não vibra mais porém ele deve ter calejado as trilhas as tulipas então ele vai continuar dando uma vibradinha depois que consertar isso fizerá aí beleza vai diminuir o desgaste porém esses carros tem esse problema crônico entendeu então foi mexido os quatro suportes foi levantado a média de quatro cinco centímetros mantendo aí bem a feição original porém mais levantado certo então vamos que vamos que o dia ainda não acabou então vamos que vamos galera vamos terminar aqui a quinta-feira desespera de feriado muito bom né graças a deus a gente adiantou bastante coisa aqui mas ainda tem algumas coisinhas para terminar mas vamos que vamos né tá bem adiantado certo bom ficar por isso aqui ficou faltando as peças traseiras então na segunda-feira que a gente já esteja aqui para a gente dar continuidade tá dando na mesma hora que a gente vai mudar fazer o acabamento zinho lá no porta-malas no porta-malas não no porta treco lá embaixo a evoque né mesmo esquema também estamos no aguardo das peças para fazer as medidas como é um carro que não acha carcaça então velho vai demorar um pouquinho porém a gente já passou as medidas e vai vir uma carcaça pronta sem óleo primeiro para a gente poder tirar as medidas exatas subir e descer ver tá tudo certinho deu aí a gente vai soldar suporte de beleta para depois tá bom terminando de montar o amortecedor beleza e a bichinha já tá carimbada hein não salve meu amigo nicolas aí vamos que vamos só os tops lá né golzão do lucas aqui também ó tirou ele da porta como é feriado fica perto do portão ali né como tem um buraquinho eu não gosto muito não trouxe para cá então na segunda-feira a gente retoma e vamos ver se a gente já dá um uma corrida nesse tanque aí para a gente poder finalizar a parte de baixo e dar continuidade certo bom golzão quadrado aqui todos os trampos que era para gente ter feito a gente já fez inclusive da porca do amortecedor né que tava maior um pouco tava travando na bolsa fez uns trampinhos acho que a frente até baixou mais e o esquema do porta-malas eu vou mostrar para vocês mostrar para vocês o que acontece além de todos os trampos de correção e tudo e tirar os vazamentos que a gente fez não vai dar para ficar 100% pronto porque esse carro tá com vazamento no cilindro tem um furinho pequenininho no cilindro não vai faltar só isso mas ó já tá meio que definido a gente só vai alinhar aqui os zero equipes então substituiu a parte de redline estava aqui com problema por aero equipe e agora pelo menos aqui os vazamentos zeraram só que tem um vazamento na solda aqui da do cilindro ele vai trocar na garantia onde ele fez certo esse aqui basicamente tá pronto golzão do Thiago aí segue na mesmo deu para gente fazer orçamento ainda porém como eu falei para ele terminar o gol do Lucas primeiro para gente dar seguimento beleza paratizinha aí também deu bastante vazamento no redline redline é foda então vai ter que ficar para a segunda tá mas agora só falta isso do resto já tá ligado a parte elétrica fazendo isso daí a gente finaliza certo? e chegou esse golzinho aqui que vai fazer suspensão a ar já vai deixar aqui porque ele não vai ter tempo de trazer na segunda então ele já deixou hoje ó aí ó o golzinho G5 com as rodas 18 e vamos que vamos mais um aí para entrar para o time concept certo? e a passatona tá aí ó acabamos de montar um mimozinho para ela ali trocamos a plaquinha por uma placa mini que eu acho que fica mais bonitinho por ser um carro né que tem não na placa dianteira que a gente vai tirar aquele protetor de placa mas na traseira como é que fica legal fica bem pequenininho ó acho que fica bem 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 melhor olha o trocado alinhada que ela vai rodar mais 400 km esse final de semana para ir mais 400 para voltar porque galera suspensão a ar foi feito para usar não tem dessa às vezes o pessoal entra em contato com a gente fazer orçamento e fala assim ah eu quero montar as pessoas mais pode viajar? poxa lógico que pode um carro na pista ele tem menos desgaste do que um carro dentro da cidade muito menos e a gente acelera assim dó então nosso carro aqui é para isso para viajar, para ir para evento, para curtir e vamos que vamos certo? as rodinhas aí, agradecer o pessoal da Vulcano ficou muito show as rodas e é isso aí beleza pessoal? então vamos finalizar aqui mais uma semana porque agora a gente volta só segunda vamos dar uma descansada para voltar com o Acorda toda semana que vem e é isso aí bom feriado a todos bom final de semana fiquem todos com Deus e bom descanso beleza? valeu falou e aí e aí e aí e aí